Olá, vamos falar de um aplicativo aqui que pode medir ruídos de máquina, residencial, etc. Qualquer tipo de ruído. Ele já te dá escala em decibéis, te marca o mínimo e o máximo, tá bom gente? E você pode salvar um log também, se desejar aqui. Tá, eu vou deixar uma fonte de ruído aqui, ó. Um radinho famoso aqui. E vamos lá, hein. Vou abrir o ícone aqui, ó. Ele vai abrir o ícone. Ah, que legal, ó. Agora a gente tá com menos 34. Começa a falar, ó, vai lá pra cima. Menos 60, menos 70 decibéis. Vou ficar quietinho, ó. E ele te dá uns valores de referência aqui também. Tá vendo? Em português ainda, que legal, ó. Muito legal, né? Agora eu vou ligar o rádio aqui, ó. Alguns achavam que teria mais chances dali a quatro anos. Havia outros pretendentes no partido, como o governador do Paraná, Álvaro Dias, que disputou as prévias. Na hora H, no entanto, os caciques não tiveram coragem de vetar o nome de Ulisses, que venceu... Você viu, eu aumentei aqui o volume, né? Falei pra cima, ó. Deixou o máximo, a menos 81 decibéis. E agora, ó, diminuiu. É isso aí, né, gente? Muito legal, né? Ele te dá uma escala gráfica também, ó. Se você desejar, pra você ter uma ideia, se tá maior ou menor, né? Muito bacana. E tem outros aplicativos também, que ele mede até assim que, no espectro de frequência, né? Qual é a frequência que tá mais gerando ruído. Tá bom? E é isso aí, ó. Aplicativo muito bacana, hein? Português, né? Dando os valores de referência, valores de conversação, escritório, trem, máquinas, fábrica. Vem umas propagandinhas aqui, mas isso aí faz parte do pacote. E é isso aí, ó. Um abraço a todos aí, ó. Gostou aí? Curta o nosso canal, tá? É um canal de engenharia aqui, sempre novidades aí pra gente aí, tá bom? Uma vez nós precisamos de um equipamento desse, a gente teve que comprar um. Sendo que já tem aqui de graça hoje, né? Essas são as facilidades do smartphone. Um abraço a todos aí. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, tá? Sempre dicas aí. Se precisar de alguma dica, alguma informação aí, é só gerar sugestão no campo de perguntas aí, tá bom? Um abraço aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.